Jesus está voltando, Jesus está voltando Sua igreja segue adorando e buscando a sua face Como os antigos conseguiram pela fé Foram sustentados, conquistaram pela fé Abriram um caminho no meio do mar Fizeram o relógio de acasparar E o sol parou, o sol parou E Josué, a vitória alcançou A fé é o firme fundamento das coisas Que nós não vemos, mas sabemos Que acontecerão pela fé Abraão recebeu herança pela fé Habitou na terra da promessa pela fé Moisés deixou o Egito e fez milagres e prodígios Deus está levantando uma geração Com a mesma fé que teve em Abraão Com o olho na candeia Desperta a igreja Teu rei está chegando Não tem mais a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais Jesus está voltando Igreja, a força, perseverando Não tem mais a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais Jesus está voltando Igreja, a força, perseverando Deus está levantando uma geração Com a mesma fé que teve em Abraão Com o olho na candeia Desperta a igreja Teu rei está chegando A igreja se levantará Derrubando as muralhas Destruindo as cadeias E rompendo as barreiras Pela fé Adorando, exaltando Se humilhando E clamando E prosseguindo Avançando Pela fé Então avança O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Então avança Então avança Não tem mais a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais Jesus está voltando Igreja, a força, perseverando Não tem mais a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais Jesus está voltando Igreja, a força Não tem mais a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais Jesus está voltando Igreja, a força, perseverando Não tem mais a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais Jesus está voltando Igreja, a força Não tem mais a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais Jesus está voltando Igreja, a força, perseverando Igreja, a força, perseverando Igreja, a força pela fé Não tem mais a força pela fé Não tem mais Jesus está voltando Igreja, a força pela fé Igreja, a força, perseverando Igreja, a força, perseverando